Houve alguns momentos da história recente do Brasil que me fizeram muito mal quando aconteceram. Eu vou recordar alguns aqui, principais. O primeiro deles foi quando houve a votação do impeachment da Dilma. Quando eu ouvi os parlamentares falando ali, os deputados, na Câmara inicialmente, os deputados falando ali, justificando os votos deles. Quando um deles vai lá e homenageia o torturador que fez atrocidades tremendas com a Dilma, vocês sabem quem é, atualmente é o presidente da República, aquilo me fez muito mal, aquilo me fez muito mal e foi o momento no qual eu senti que a gente estava indo realmente para o fundo do poço, que as coisas piorariam muito depois. Outro momento foi quando houve a execução da Marielle. E aquilo me fez mal mesmo, o tanto que me motivou a sair do Facebook porque eu não conseguia ler os comentários das pessoas. Foi algo realmente nojento, repugnante e que não dava, não dava, não dava. Foi inacreditável toda a situação. Foi outro momento que demonstrava também essa marcha rumo a esses tempos agora. Também teve a facada do Bolsonaro. Muita gente acha que foi fake, que foi armação. Eu não penso que tenha sido, eu penso que foi autêntico mesmo. Mas, independentemente de ter sido fake ou não, as consequências estão se desdobrando disso. O Bolsonaro teria ganhado a eleição mesmo sem a facada, sem levar a facada. Mas aquilo ali contribuiu para justificar certas coisas posteriormente. A paranoia do Bolsonaro, esses inimigos que eles vão encontrando em todos os cantos. Então, ali você tem um ponto que realmente dá uma legitimidade para esses temores deles e também de encontrar inimigos em todo canto. E outro momento desses foi ontem. Na Jovem Pan, o Glenn Greenwald sendo entrevistado lá por aquela turma de reacionários, de reaças. E daí, põe junto com ele o Augusto Nunes, o covarde, põe junto com ele lá o Augusto Nunes e o Glenn é agredido, ao vivo, durante a entrevista. Bem, eu numerei alguns pontos aqui, mas são mais do que esses. Quando o Trump ganhou a eleição também me fez muito mal. O Brexit, que foi o que motivou antes de deixar o Reino Unido. Mas no Brasil, particularmente, você tem talvez quatro grandes momentos para mim ali que são marcantes e que vão corroborando essa marcha para o obscurantismo, para o atraso, para o autoritarismo. O que aconteceu ontem no Jovem Pan é sintomático. Reflete o modo como essas pessoas se comportam, o que eles acreditam. E não apenas o evento ontem, a agressão contra o Glenn, que já foi absurdo e grotesco, mas também a reação das pessoas posteriormente. É claro que muita gente se escandalizou, muita gente se solidarizou com o Glenn. E é o correto, na verdade. Ninguém vai para um programa de entrevista para ser agredido fisicamente por alguém. Então, jornalistas se pronunciaram. Muita gente foi na internet mandar o apoio ao Glenn. Atualmente está rolando um baixo assinado aqui, organizado pelo Davi Miranda, o marido do Glenn, para pedir a demissão do Augusto Nunes, tanto do Jovem Pan quanto dos outros veículos que ele trabalha, a Record e também a Veja. Então, se vocês puderem assinar, vou deixar aqui no comentário fixado o link para esse baixo assinado. Assinem, porque é inaceitável que essa pessoa continue trabalhando como jornalista depois de agredir o entrevistado. Isso é inaceitável. Isso não é tolerável. Embora, pelo que tudo indica, ele vai continuar trabalhando no Jovem Pan. Não parece que ele vai ser demitido por enquanto. Então, é importante fazer essa pressão para que ele perca o emprego. Não é uma pessoa ética nem profissional que mereça estar recebendo um salário para agredir as pessoas na rádio. Mas, além dessa reação de suporte, de apoio ao Glenn, o que você viu foi muita gente aplaudindo o ato do Augusto Nunes. Muita gente também. E os comentários são os mais repugnantes. Eu nem vou ler aqui porque são repugnantes mesmo. São bolsonaristas apoiando, dizendo que tinha que ter batido mais, que lavou a alma das pessoas, que apresentou um exemplo de comportamento, que honrou com a dignidade dele. Sabe, comentários que são inacreditáveis. E, como eu disse, é um declínio. Os pontos que eu mencionei no começo aqui são os degraus descendentes para o fundo do poço. Não é possível pensar de outro modo. É um caminho rumo à barbárie. É um retorno à barbárie. O que é ainda mais impressionante, o que é ainda mais surpreendente, tendo em vista que, menos de 100 anos atrás, a gente teve um ato industrial de extermínio de pessoas. Com base numa retórica muito parecida com o que a gente vê agora nessas pessoas, nessas figuras autoritárias, em diferentes partes do mundo. Porque o Bolsonaro não é um exemplar único. Ele faz parte de um conjunto de pessoas que vão lá e propagam ideias parecidas. E o ato de violência do Augusto Nunes está inserido nesse contexto. São pessoas que se sentem legitimadas a atacar, a ofender, a difamar pessoas com base na ideologia política. E o pior não é isso. O pior é que o Augusto Nunes ainda se diz uma pessoa que quer moderar o tom, que quer reduzir a polarização política, que não dá mais para ficar nessa briga de Fla-Flu na política. E daí ele vai lá e faz isso, sob os aplausos dos bolsonaristas, que querem homenagear agora, que querem fazer uma moção de homenagem ao Augusto Nunes em Câmara de Vereadores, no Parlamento e em outros locais. Então, assim, simplesmente inacreditável, inacreditável mesmo. Não é tão grave em termos de consequência como foi o caso da Marielle, por exemplo, que ali realmente você vê algo que vai entrar para a história. Acho que quando for olhar para o passado aqui, a gente vai olhar o caso da Marielle ali e vai observar como, naquele momento em diante, você tem uma tomada do poder por milicianos, representados pelo Bolsonaro e pela família dele. Então, ali você vê uma vereadora, uma política morta por milicianos e que mostram essa tomada gradual do Estado por braços milicianos, por braços dos milícias cariocas. É um ponto de ruptura na história brasileira. Assim como o impeachment da Dilma também foi um ponto de ruptura. Mas o caso do Glenn também é um desses marcos, ao meu ver. Eu já disse anteriormente, quando ele começou a fazer a vaza jato, quando começaram a publicar essa reportagem Intercept, eu disse que o brasileiro tinha que se orgulhar de ter alguém do calibre do Glenn no Brasil, subindo a política brasileira, pondo sua vida em risco por causa disso. Porque no Brasil não há o menor respeito pela vida humana. Não há respeito pela vida dos pobres, não há respeito pela vida de políticos, não há respeito pela vida de opositores políticos, não há respeito pela vida de ativistas, de direitos humanos, ativistas ambientais, não há respeito pela vida da classe média, não há respeito pela vida de ninguém. A vida no Brasil não vale nada. Então, quando alguém vai lá e se põe na linha de fogo, por causa de um ideal, porque acredita que é importante aquilo que ele faz, isso deve ser louvado, sim, ainda mais quando tem alguém com renome dele internacional. Alguém que realmente acredita nos princípios de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e que por causa disso se expõe e sofre as consequências disso. Ele poderia estar agora em qualquer país do mundo, trabalhando com segurança, sem nenhuma preocupação, com o marido dele, com os filhos dele, sem ter que se preocupar em ser alvo de milícias virtuais, em ser alvo do presidente da república, ou de apanhar de outro jornalista na rádio. Ele poderia fazer isso, mas ele está no Brasil, comprando essa briga, encarando esse desafio, e se pondo numa posição de linchamento público na Jovem Pan, no pânico. Porque, como eu disse ontem, foi uma armadilha que fizeram para ele. O Emílio, a produção da Jovem Pan, a produção do pânico, foi uma armadilha. Eles armaram aquele cenário e esperavam algum barraco. Talvez não imaginassem que fosse levar, às vezes, de fato, a agressão física, mas eles queriam um barraco. Eles queriam, sabe, alguma coisa para aumentar a audiência, esquentar o cenário ali. Eles queriam isso. Por isso que botaram, lado a lado, Augusto Nunes e Glenn Greenwood. Eles queriam isso. Eles armaram isso. É o que eles esperavam. E depois, né, depois do evento, depois do incidente, você tem a Jovem Pan pedindo desculpas. Eu quero ler para vocês a carta do Jovem Pan, porque não me parece convincente, não me parece que eles realmente estão pedindo desculpas. Eu vou ler para vocês aqui. A liberdade de expressão e crítica concedida pela Jovem Pan a seus comentaristas e convidados, contudo, não se estende a nenhum tipo de ofensa e agressões. A empresa repudia com veemência esses comportamentos. A Jovem Pan pede desculpas aos ouvintes, espectadores e convidados dessa edição do Pânico, inclusive Glenn Greenwood. Esse inclusive Glenn Greenwood, para mim, reforça o desrespeito. Porque você teve desrespeito na agressão, você teve desrespeito com o Emílio, depois da agressão, dizendo que o Glenn batia pior do que uma mulher. Então você viu repetidas agressões posteriores a isso e quando eles põem aqui que eles pedem desculpas, inclusive ao Glenn Greenwood, não é inclusive ao Glenn Greenwood, é principalmente ao Glenn. Porque ele que sofreu agressão física lá dentro, ele que foi a vítima da agressão, ele que foi o alvo da violência, não é inclusive ao Glenn, é principalmente ao Glenn. E depois aos outros que estavam ali vendo aquela cena bizarra e pavorosa numa rádio. Bem na internet, né? Porque estava ao vivo também em vídeo. Então o Jovem Pan deveria pedir principalmente desculpas ao Glenn. E depois também você teve um pronunciamento do Augusto Nunes pedindo desculpas aos ouvintes sem sequer mencionar uma desculpa ao Glenn. Inclusive, numa entrevista que ele deu para a Folha, ele disse que ele repetiria o ato porque ele estava defendendo a honra dele. Daí você percebe como é frágil a masculinidade das suas pessoas. Eles têm que provar que eles são machos para os outros. Se alguém vai lá e fala que eles não são machos, eles precisam provar que eles são machos. Eles não se garantem na masculinidade deles. Precisam ter uma arma na mão, precisam fazer a arminha com a mão, precisam carregar um revólver, precisam bater nos outros para provar que são homens. Senão os outros vão achar que eles não são homens. Imagina, me chamou de covarde, imagina, eu tenho que reagir, eu tenho que espancar o outro porque senão eu provo para os demais que eu sou covarde. O que os outros vão pensar de mim? Imagina? o portal sensacionalista, o portal de humor. A manchete que eles fizeram sobre o evento, né? É boa, é boa. Augusto Nunes é chamado de covarde e comete ato covarde para provar que não é covarde. Foi isso, foi isso. Se eu tenho alguém que chamar de covarde porque ele foi covarde, o que ele fez foi covarde. Tanto primeiro quando ele insinuou que a justiça deveria olhar a família do Glenn Green e entender o que está acontecendo com a família deles lá porque um estava trabalhando em Brasília, o outro com as provas roubadas na Intercept e os filhos abandonados em casa. Então ele vai lá e insinua que alguém deveria investigar a família do Glenn. E depois ele diz que é ironia, que ele estava brincando, que aquilo ali não era para ser levado a sério. Então ele é covarde porque ele diz uma coisa de maneira séria e eu vou deixar aqui no comentário fixado o vídeo para vocês assistirem e comprovarem que não era brincadeira, não era ironia, estava falando sério. Ele vai lá falar uma coisa séria e quando confrontado cara a cara com o Glenn Green ele diz que era ironia, que não era para ser levado a sério. E daí ele é covarde, ele é covarde. E depois quando o Glenn chama ele de covarde dos bolsonaristas, o que você viu foi também reação da esquerda. Pelo menos uma parte da esquerda viu nesse ato de agressão do Augusto Nunes contra o Glenn uma legitimação para futuros atos de violência da esquerda contra a extrema direita ou contra os bolsonaristas. O que é inaceitável também porque você entra justamente na espiral da violência. Porque não tem fim, a violência não tem fim, a violência pede mais sangue. Quando você comete um ato de agressão você quer outro ato de agressão e isso vai entrando realmente num ciclo sem fim. É algo interminável. E algumas pessoas comentaram para mim assim é mas você não condenaria se fosse o contrário o Glenn agredindo Augusto Nunes. E eu condenaria sim como já fiz anteriormente quando eu vejo pessoas aqui falando propondo luta armada por exemplo contra o Bolsonaro nessa circunstância agora nesse momento agora pra mim é um absurdo pra mim é um absurdo pra mim é inaceitável que pessoas proponham violência como saída para uma situação de opressão ou de agressividade ou de conflito político. Pra mim é inaceitável isso. A violência é o último recurso. É quando não há nenhuma outra saída. Se você pode protestar pacificamente se você pode confrontar com ideias com argumentação com diálogo enquanto você tiver saídas razoáveis e pacíficas pra alguma situação de conflito é o ideal. Inclusive quero mencionar aqui um artigo bastante interessante que foi publicado no Foreign Policy na revista Foreign Policy chamado Drop Your Weapons When and Why Civil Resistance Works que em português seria Abaixe suas armas quando e por que a resistência civil funciona. As autoras são Erica Chenoweth e Maria Stephan. Eles falam aqui sobre a resistência pacífica sobre movimentos civis pacíficos pelo mundo e como eles são muito mais eficazes para confrontar regimes autoritários do que luta armada do que uma resistência armada violenta. Segundo esse artigo aqui eles analisaram movimentos de resistência tanto armados quanto pacíficos de 1900 até 2006 e elas constataram que resistência pacífica tem o dobro de chances de fazer uma transição para uma democracia posteriormente. Que geralmente conflitos armados tendem a levar a outro regime autoritário ou a uma guerra civil. Quero ler dois trechinhos aqui desse artigo. De greves e protestos a concentrações e boicotes resistência civil continua sendo a melhor estratégia para a mudança social e política diante da opressão. Movimentos que optaram por violência deflagraram com frequência a destruição e derramamento de sangue tanto a curto quanto a longo prazo geralmente se alcançaram os objetivos almejados. E depois adiante elas dizem menos de 4% de vitórias rebeldes em lutas de resistência armada de 1900 até 2006 conduziram a democracia em 5 anos. Quase metade recaiu em guerra civil em 10 anos. Eu não defendo resistência não violenta a opressão política porque eu sou bonzinho porque eu sou Jesus Cristo porque eu acho que a gente vai para o céu depois. Eu defendo isso porque a violência tende a levar mais violência. Isso é histórico isso é fato. Veja a Síria por exemplo o que aconteceu com a Síria a catástrofe humanitária na Síria propor violência como saída da opressão só leva a mais mortes a mais violência e não resolve o problema. O que esse artigo apresenta aqui de maneira bastante interessante e convincente é que a força popular nas ruas as pessoas unificadas primeiro que se amplia a abrangência de atuação das pessoas e a demografia de quem participa. você vai ter jovens você vai ter adultos você vai ter idosos mulheres homens vai ter de tudo participando das manifestações e a polícia as forças armadas vai hesitar em usar violência muitas vezes porque ali eles vão ver pessoas que são parte da família deles pessoas com as quais eles se identificam quando você tem uma resistência armada uma resistência violenta as forças de segurança tendem a pensar naquilo como inimigo que devem ser destruídos então a brutalidade é muito maior e além disso a resistência não violenta tende também a atrair atenção internacional o apoio de comunidade internacional o apoio da imprensa o apoio de certos políticos o apoio de certos generais então é muito mais fácil você ter uma transformação de fato positiva com uma resistência pacífica não tem a ver com santidade não tem a ver com ser cristão tem a ver com racionalidade e como funciona e como os operam os mecanismos do movimento político e não é apenas protesto na rua não é apenas gritando com cartaz não tem a ver com greves tem a ver com boicotes tem a ver com disruptura econômica na nossa sociedade quando o governo começa a sentir que diferentes pontos as sociedades estão sendo afetadas a tendência é que haja uma pressão para que haja uma mudança de regime então propor saídas violentas para a violência é o pior dos caminhos é o pior dos caminhos porque você tem a força do Estado contra você ou você tem a força de pessoas armadas contra você ou você tem a força de pessoas que são muito mais violentas do que você e você vai perder no final é uma desproporcionalidade de forças utilizar a violência do Augusto Nunes por exemplo contra o Glenn para justificar a violência contra direitistas ou contra extrema direita é burrice é burrice e uma das maiores conquistas civilizatórias da espécie humana foi justamente trocar a violência por soluções pacíficas por soluções racionais para conflitos quando possível porque nem sempre é possível mas como eu disse deve ser a última saída a última alternativa eles podem usar a linguagem de violência porque é como eles pensam eles são assim são pessoas agressivas pessoas que gostam de armas pessoas que gostam da opressão contra os outros mas nós devemos ser melhor do que isso é o que eu penso pelo menos vocês podem não concordar comigo eu tenho todo o direito de não concordar comigo mas a saída final da violência é a violência e isso a história nos ensina eu vou deixar aqui no comentário fixado os referências que eu mencionei para vocês aqui vou deixar o link para esse artigo do Foreign Policy que é bem interessante o artigo sobre resistência não violenta eu quero que vocês pensem sobre isso me digam o que vocês acham aqui deixem no comentário deixem o joinha assinem o canal ajudem na pós e nossa solidariedade com o Glenn também pela situação que ele passou ontem um abraço para vocês e até mais tchau tchau